Todos sabemos quem é o rei do Brasil. Pelé é o maior craque brasileiro da história. Não tem rival. Mas quem é para ti o melhor futebolista brasileiro da atualidade? Alisson? Ederson? Cazemiro? E malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever. E malandro é malandro e mané, mané, diz pra mim. Pode escrever. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que está com dinheiro. E não se o compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro. E não se amarra em uma só mulher. Malandro é malandro e mané, mané, diz aí. Pode escrever. E malandro é malandro e mané, mané, diz pra mim. Pode escrever. Já o mané, ele tem sua meta. Não pode ver nada que ele cagueta. Neymar? Mané é um homem que moral não tem. Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém. Está sempre duro, é um cara azarado. E também puxa o saco pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado. E da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Pode escrever. E malandro é malandro e mané, mané, diz aí. E isso é Júnior. Pode escrever. É, malandro é malandro e mané, mané, olha aí. Pode escrever. Malandro é malandro e mané, mané. Pode escrever. Malandro é malandro e mané, mané, diz aí. Pode escrever. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que dá com dinheiro. E não se compara com o seu mané. Malandro de fato é um cara maneiro. E não se amarra em uma só mulher. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Pode escrever. O malandro é malandro e mané, mané, olha aí. Pode escrever. Já o mané, ele tem sua meta. Não pode ver nada que ele cagueta. Mané é um homem que moral não tem. Vai pro samba, paquete, não ganha ninguém. Está sempre durão, cara zarado. E também puxa o saco pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado. E da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané, mané. Mané, diz aí. Militão? Ih, malandro é malandro e mané, mané, diz pra mim. Pode escrever. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que está com dinheiro. E não se compara com o seu mané. Malandro de fato é um cara maneiro. E não se amarra em uma só mulher. Malandro é malandro e mané, mané, diz aí. Deixa o teu voto nos comentários.